Olá, meus amores! Hoje eu resolvi fazer um vídeo pra vocês resolvendo algumas dúvidas sobre meditação porque definitivamente, no momento em que a gente tá vivendo, vai ser muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental então meditação tá aí um negócio que com certeza vai nos ajudar então foca um pouco nisso aí, vamos tentar aprender, tentar desenvolver eu sei que pra muita gente é super novidade, pra outras pessoas que são super ansiosas é tipo um dos maiores desafios, mas como tudo na vida, a prática leva à perfeição então pratiquem aos pouquinhos, tentem ter um pouco de disciplina assim, de fazer todo dia no mesmo horário quando a gente faz as coisas no mesmo horário, durante pelo menos 21 dias seguidos dizem os cientistas que a nossa mente, enfim, em algum lugar da gente aí que eu não sei exatamente onde fica o nosso corpo, nossa mente meio que ajusta a rotina então aceita que tem ali na nossa rotina um momento que a gente faz aquele negócio então fica um pouquinho mais fácil de fazer outra coisa é que meditação ela é um negócio de foco, de atenção então se você tem um pouco de dificuldade ali de nossa, peraí, minha cabeça não para quieta então quer dizer que você precisa bastante da meditação primeiro e segundo que você precisa encontrar um momento do dia em que você tenha um pouco mais de facilidade de meditar muito importante esse primeiro ajuste, assim, essa sintonia porque quando a gente tá na nossa vida normal, né, a gente tá aqui, né, vibrando tá, 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 o cérebro tá pensando, tá, 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 você tá olhando um monte de coisa aí ele absorve, joga essas informações pra lá e pra cá e tudo mais, muita coisa tá acontecendo quando a gente decide meditar, é tipo, é tipo um carro que tá na quinta e de repente você passa pra primeira, saca? calma lá, não é assim, tem que dar uma reduzida na velocidade um pouquinho antes com um pouquinho menos de amor e carinho então quando você for decidir meditar se você conseguir encontrar um horário em que você já esteja, assim, né um pouquinho mais tranquilo e primeiro fizer todo o exercício de respiração e ficar respirando profundamente aí um tempo e sentir, assim, porque existem muitos áudios de meditação guiada, meus, inclusive eu preciso interromper esse vídeo rapidinho porque quando eu gravei esse vídeo ainda não tinha lançado as minhas meditações dentro do Zen App que é um aplicativo focado não só em meditações, mas em coisas Zen em geral tem, inclusive, a Monja Coen falando sobre Zazen e o Cid Moreira contando historinha pra gente dormir e fala, sério, que coisa mais fofa e agora tem meditações minhas tem meditações com afirmações tem meditação do Sagrado Feminino uma meditação super rapidinha pra você fazer de manhã e umas com visualizações que são super loucas tipo a Torre dos Sete Chakras e vocês vão amar, eu tenho certeza se você encontrar o link lá no perfil, na bio do meu Instagram você vai encontrar um link e vai ter sete dias de graça pra você testar o aplicativo, ouvir as minhas meditações e ver se você curte também tem uma meditação de graça dentro do meu YouTube se você pesquisar Marimum Meditação Guiada você encontra e é isso, vamos voltar para o vídeo mas normalmente a meditação guiada ela vai servir muito mais no começo do seu processo de aprendizado de meditação porque aí depois quando você se sentir um pouquinho mais seguro entrar um pouquinho mais no clima da meditação e sentir que você tem já um pouco de conforto ali na meditação aí você vai fazer a sua meditação sozinho ou sozinha e você vai fazer as coisas do seu jeito então você vai sentir tipo ai, pra mim cinco respirações profundas é o suficiente pra eu já ficar tranquila ah não, pra mim eu preciso de uns dez minutos só fazendo respiração acho que vai então de cada um as suas necessidades específicas fora que tem umas coisas que eu acho que enfim, cada meditação também vai propor uma ideia e às vezes vem com música que eu não gosto pessoalmente eu odeio a música, a música me leva para um outro lugar eu começo a pensar na música eu não sei, pessoas que trabalham com música acho que normalmente tem um pouco de rejeição assim quando tem uma trilha eu prefiro sons da natureza ou silêncio completo só que às vezes o silêncio completo ele não existe porque você está em um ambiente muito barulhento então uma das coisas que me ajudou muito especialmente no começo era botar um fone de ouvido com sons da natureza que eu encontrava na internet, no YouTube tipo, três horas de sons de praia na República Dominicana inclusive tenho colocado esse vídeo especificamente esse aqui na minha televisão de casa já que estou enclausurada, né? aí eu ponho uma praia ali eu me sinto praticamente na República Dominicana ponho até um drink aqui fico de biquírio uma coisa maravilhosa mas enfim acho que essa coisa de você se botar num ambiente em que você tem alguma memória ou relação é muito bom então se você gosta muito de praia se você ficar ouvindo o som de praia vai te acalmar agora se você, por exemplo, odeia praia aí é melhor, tipo, um sonzinho de passarinho se você odeia... enfim, vocês entenderam, né? o que eu estou querendo dizer outra coisa que é muito importante para meditar é realmente você parar com isso aqui, ó sabe essa perninha nervosa? isso aqui, ó isso aqui é muito comum nas pessoas da nossa geração que ficam no celularzinho então, é... o que que leva a gente a ficar com essa perninha nervosa? esse negócio aqui várias coisas é... tomar muito café, por exemplo não fazer exercícios físicos porque aí, né? a energia fica aqui contida é que nem a gente aprendeu sabe com quem? com o César Milã encantador de cachorros ele falava se você não leva o seu cachorrinho pra correr não é nem passear uma voltinha no quarteiro não tem que levar pra correr ele vai ficar com aquela energia contida e aí ele vai fazer o que? ficar enchendo o saco dentro de casa se você leva ele pra correr ele vai ficar tão cansado porque ele vai ficar calminho isso também funciona com crianças e adultos então, pensa um pouco na sua rotina um pouco nos seus hábitos e vê se você tá fazendo coisas que te estimulam a ser uma pessoa tranquila ou uma pessoa muito agitada então, outra coisa que é um clássico da nossa geração é a quantidade de tempo que você passa no seu smartphone ou especificamente nas redes sociais que tem um negócio que é você para pra pensar cara, quantas informações eu estou vendo por segundo por minuto por hora por dia tudo isso joga um estímulo no seu cérebro então, se você tá ali fazendo isso aqui quantas imagens você vê num dia quantos rostos você está vendo num dia quantas coisas do seu cérebro tudo bem é um cérebro grande muito maravilhoso muito evoluído que tá aí há 5 milhões de anos sem processo de evolução mas é quantas coisas o seu cérebro tem que processar enquanto que se você, por exemplo passa uma hora lendo um livro olha que primeira marcha que você dá aqui você lê um livro um negócio que gente vou até mostrar um pra quem ainda não lembra o que é um livro te apresento ó tem palavras é incrível ensina várias coisas mas falando sério você quando você foca a sua atenção pra ler um livro você está fazendo só uma coisa durante um bom tempo é eu confesso que eu tenho dificuldade pra ler eu tenho que pegar tipo um capítulo ler ele um pedacinho às vezes não é nem um capítulo às vezes é um pedaço assim tipo um pedaço desse dois aí eu lê sei lá duas páginas e aí eu tenho que processar essa ideia então porque senão eu fico na perninha nervosa então eu entendo justamente que vocês estão sentindo pessoas nervosas que também tem um pouco de nervosismo eu também sou dessas pessoas eu também sou criado por esses modos desses smartphones mas eles também são maravilhosos e conectam a gente e conectam a gente uns aos outros e as informações então tá tudo bem também é só a gente aprender a usar de modo organizado e harmônico como tudo na vida né a gente tem que fazer tudo com um pouco mais de harmonia equilíbrio e bem estar então acho que a gente se obrigar a ler eu vou ler tantos minutos por dia um livro que pode ser Harry Potter ou pode ser esse aqui que é o The Healer Within que aí é bom que você já aproveita e treina um pouquinho de inglês é bom porque você dá aquela desacelerada então na hora que você sentar pra meditar você lembra que quer fazer uma coisa devagar né o seu cérebro já tá acostumado a fazer coisinhas na velocidade da primeira marcha então começa a observar né a sua rotina e tentar fazer um pouco mais de coisas que sejam demoradas muita gente pergunta sobre a postura da meditação né que normalmente é essa daqui ou fica naquela posição põe a mãozinha assim faz os mudras indianos isso aqui são mudras pra quem não sabe na Índia eles dizem que quando você faz formas com as suas mãos você tá absorvendo a energia de um jeito diferente isso gera um reflexo tem todo um negócio então se você quiser pesquisar que mudra faz o que joga aí na internet que você vai achar e você pode escolher o seu mudra favorito mas se você por exemplo acha essa posição insuportável que eu vou ser sincera eu sou uma dessas pessoas eu odeio essa posição eu odeio essa posição eu consigo ficar tipo alguns minutos mas rapidamente começa a doer minhas costas eu começo a querer fazer isso aqui porque eu sou uma pessoa que não trabalha muito bem a musculatura do abdominal e aí é fato é fato eu sou uma pessoa que precisa fazer mais abdominal na vida então além de estar fazendo abdominal na minha vida pra tentar ver se eu consigo ficar mais tempo nessa posição durante meus processos de meditação eu normalmente ou encosto as minhas costas em algum lugar então tipo na minha cama eu consigo encostar na parede e aí eu organizo até coloco um monte de travesseiro assim eu crio uma situação bem confortável pra aguentar tipo quantos minutos forem necessários ou então a face deitada que também é uma opção ótima só que a ideia é que você não durma a princípio pelo menos na verdade é assim a meditação é muito boa pra pegar no sono também porque vai acalmando sua mente e aí você faz um nananeném bem gostoso mas o objetivo inicial da meditação é você treinar a sua mente para se acalmar e tentar fazer isso com atenção plena é melhor que você evite dormir falando em colocar atenção no momento como a gente muitas vezes está ou pirando no passado tipo nossa mastigando que nem chiclete aquelas coisas que aconteceram aquela conversa que você teve ou então pensando em coisas do futuro tipo meu Deus o que vai acontecer com o Brasil ou aquele namorado que meu Deus quando eu encontrar com ele eu vou falar isso, isso, isso e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e o outro e aí quando você vê o cérebro está aqui mastigando entre passado e futuro e no presente o senhor e o senhor não estão né então é bom tentar focar um pouco a energia no presente você está aqui tipo eu por exemplo estou aqui na minha casa aí eu ouço o barulho que está acontecendo começo a perceber aonde que meu corpo está encostando a almofada o cheiro a luz batendo no meu olho então você começa a ter um pouco de tipo tá beleza eu estou aqui nesse momento vamos focar no presente esse é um dos maiores exercícios da meditação e é uma das coisas que mais vai também te ajudar a longo prazo na sua vida na verdade meditação maravilhosa ela faz um monte de coisa com você ela ajuda você a ter mais foco ela aumenta a imunidade o que é muito importante nesse momento e te deixa mais inteligente os órgãos funcionam melhor a energia flui e eu não estou inventando isso aí não hein gente tudo isso já foi provado por diversas pesquisas até Harvard já fez pesquisas com o pessoal da meditação então peraí que meu cabelo está muito molhado eu levei e vim aqui gravar então vale a pena o esforço vale a pena a insistência vale a pena começar a gente está precisando disso nesse momento e ainda tem toda uma outra questão que eu deixei para falar no final mas que é uma das coisas que para mim mais toca na meditação apesar de eu não ter caído na meditação por causa disso eu vim parar na meditação porque eu estava muito deprimida e a meditação definitivamente ajuda quem está deprê quem tem ansiedade são duas coisas que eu tinha então a meditação ela cuida do corpo ela cuida da mente e agora a gente vai para a parte mais interessante na minha opinião que é ela cuida do nosso espírito da nossa alma desse nosso outro lado que cada um entende de um jeito independente da sua crença da sua religião então você imaginar que você está meditando que você está trabalhando esse fluxo dessa energia você está harmonizando todo esse movimento de energia que você tem dentro de você que vai passando pelos seus chakras que vai passando pelas suas glândulas que vai passando pelos seus órgãos que vai alimentando seu cérebro que vai enfim fluindo por toda a sua existência nesta dimensão física e aí se você acredita que existem outras dimensões também fluindo nas outras dimensões então eu que tenho essa crença mais espiritual para mim é muito sério quando eu entro em processo de meditação eu já me conecto com o que seria uma energia divina tento aumentar esse acesso a essa energia divina então algumas vezes que eu faço algumas meditações eu tento imaginar essa energia fluindo fluindo com mais força para que essa energia flua melhor me trazendo mais harmonia e também penso na questão da evolução que aí eu acho que é uma coisa muito louca mas ao mesmo tempo muito verdade acho que a gente tem processo de evolução a gente tem essa coisa de tentar ser a melhor versão a melhor versão de nós mesmos o tempo todo então você fazer esse upgrade do personagem no joguinho de videogame da vida eu imagino que através da meditação a gente chegue lá então para mim é essencial que a gente medite para poder fazer esse upgrade no nosso personagem no joguinho da vida quem concorda por favor comente quem não concorda também pode comentar se vocês tiverem perguntas e dúvidas aproveita e já deixa aqui nos comentários que de repente se tiver pergunta o suficiente eu já faço mais um vídeo respondendo lembrando que eu não sou uma super expert em meditação eu estou meditando seriamente desde 2013 aprendi a meditar com 14 anos com Regina Schacht minha madrinha e venho dando o meu melhor assim mas eu não sou uma pessoa que fez um curso se formou sei lá o que eu gosto de pesquisar e eu tenho esse ímpeto de buscar respostas então posso compartilhar com vocês tudo que eu pessoalmente estou fazendo para mim todas as coisas as impressões que eu tenho a respeito da meditação e informações que eu consegui e adquiri pesquisei e etc e posso compartilhar com vocês tá bom? então é isso espero que esse vídeo tenha sido instrutivo um beijo para todos meditem beba muita água mua